Olha essa história. O funcionário de um restaurante foi morto a tiros logo depois do expediente. História que vem do interior de São Paulo. O rapaz que dirigiu o carro de um amigo, quando o crime aconteceu, mostra lá, fazendo favor. Os pais acreditam que ele foi executado por engano, porque estava dirigindo o carro de um amigo. Não era carro dele. A reportagem está no ponto e te conta tudo. Essa mulher, que prefere não ser identificada, foi acordada no meio da madrugada e ficou em pânico. Ela acordou com o barulho dos tiros, sons de uma execução que aconteceu no bairro Jardim Amanda, em Hortolândia. Por volta de uma hora, uma e meia da madrugada, a gente ouvia os disparos, mas até eu tinha achado que tinha sido morto, aquelas motos que fazem barulho. Uma família abalada. A suspeita de que Juan Galdino da Silva, de 21 anos, tenha sido morto por engano, no lugar de um amigo dele. A vítima trabalhava nesse restaurante. No dia do assassinato, o jovem saiu daqui acompanhado de outros quatro funcionários. Todos foram embora juntos, no mesmo carro. O que chama a atenção da polícia é que no dia do crime, o dono do carro pediu para que Juan dirigisse o veículo. Assim que eles saíram do restaurante, o atirador apareceu e disparou três vezes contra o motorista. Um dos tiros atingiu também a jovem que estava ao lado dele. Em seguida, o criminoso fugiu. O que a gente obteve de informação foi isso, que ele foi confundido com o proprietário do carro. Segundo o pai, Juan trabalhava em São Paulo para sustentar a família em Hortolândia. Há uma semana, resolveu tentar um emprego aqui na cidade para ficar mais perto da mulher e do filho de apenas dois anos. A gente quer uma resposta para obter, quanto mais rápido, uma resposta positiva.